Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São Rosendo, o santo do dia, 1º de março. Vamos conhecer a história e a oração? São Rosendo nasceu no ano de 907 em Monte Córdoba, dentro de uma família muito religiosa. Seus pais foram o conde Dão Guterre Mendes de Arias e Santa Ildoara. A adolescente passou Rosendo a Mondonhedo, onde seu tio paterno Savarico era bispo. É de presumir que tenha prosseguido os estudos em algum mosteiro beneditino. Em 925, apenas com 18 anos, sucede ao bispo de Mondonhedo, sendo muito bem recebido. Esforçou-se por restabelecer e consolidar a paz, reconstruindo, ajudado pelos pais, os mosteiros e igrejas que tinham sofrido com a desordem. Assim, serenou e conquistou os abades de toda a Galiza, que formavam a nobreza eclesiástica, e atraiu a nobreza civil, a que estava muito ligado pelo sangue. Libertou os escravos dependentes da mitra e trabalhou para que outros senhores fizessem o mesmo. Ficou sendo o pai de todos os libertos. Depois de ser bispo de Mondonhedo, passou a ser o de Dume. Veio a Portugal visitar o mosteiro em que era a abadesa sua parenta, a Santa Senhorinha. Desejando apresentar uma comunidade modelo, conseguiu regressar e edificar um grande mosteiro, depois de um irmão e uma prima lhe terem cedido a Quinta de Vilar, na Diocese de Orense. Obteve doações de ricos e pobres, sobretudo da mãe. Ao fim de oito anos de construção, num domingo do ano de 942, inaugurou a casa que se ficou chamando Sela Nova. Recebeu as felicitações de onze bispos da Galiza e de Leão. Foi saudado por vinte e quatro condes, prestaram-lhe homenagem em muitos abades, presbíteros, diáconos e monges, e ouviu os aplausos da multidão. Ficou abade de Sela Nova, o monge Franquila. E São Rosendo voltou a Mondonhedo a extinguir rancores, sufocar conspirações, acalmar avarezas e pacificar famílias. Entre 944 e 948, depois de renunciar o bispado, retirou-se para Sela Nova. Mas foi preciso que substituísse alguns parentes seus, na autoridade que lhes pertencera, pois esses tinham-se revoltado contra Ordonho III, em 955. Administrou a diocese de Iria Compostela, pelo ano de 970, quando a região era assolada por violentas impulsões normandas. Veio a falecer em Sela Nova, no dia 1º de março de 977, Contestamento que reflete fé, ciência escriturística, humildade, amor à ordem beneditina, predileção por Sela Nova e desejo de viver na eternidade, como viveram os seus dias de afadigado, peregrinar na terra, sobre as providências de Deus. São Rosendo nos ensina e inspira com seu testamento, que reflete fé, ciência escriturística, humildade, amor à ordem beneditina, predileção por Sela Nova e desejo de viver na eternidade, como viveram os seus dias de afadigado, peregrinar na terra, sob a providência de Deus. São Rosendo, rogai por nós. Amém. Oração. Com muita fé, façamos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Rosendo, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé para participarmos de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.